Bem-vindo ao New York, pessoal! Vamos explorar a Big Apple. O que será que tem para fazer por aqui? Como será que está passear atualmente em Nova York? As atrações, histórias, curiosidades, o que comer, onde comprar, o que visitar? A partir de agora, nesse vídeo. Vamos começar o nosso passeio por Nova York pelo Central Park, um dos ícones da cidade. Uma área verde enorme, bem no centro da cidade. Vamos começar um pouquinho sobre a história e mostrar o que tem aqui para se fazer. O Central Park tem uma área enorme e que foi preservada originalmente de uma área habitada. Olha só que interessante. Aqui viviam negros americanos. Isso até os anos 1800. Mas quando planejaram o Central Park, as casas deles, várias casas, 40, 50 famílias viviam aqui, estavam no que seria dentro do parque. Sobrou poucos vestígios dessa época. Tem algumas construções mais antigas que eles preservaram e tem algumas imagens, desenhos e tal, para mostrar como era a localização dessa comunidade. que era uma comunidade muito ativa, com igrejas, com comércio, mas hoje só tem área verde. E tem algumas atrações e monumentos aqui também. A entrada no parque, claro, é gratuita. Então, uma ótima forma de começar o seu passeio aqui em Nova York sem gastar um tostão. Tchau! 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 Agora estamos numa das principais avenidas aqui do centro do Manhattan, que é a Fifth Avenue. Aqui a quinta avenida se você preferir, é onde ficam as principais marcas, lojas de grife. As principais marcas, lojas de grife, designers de Gucci, Tiffany e todas essas marcas famosas estão aqui. A quinta avenida começa numa das esquinas do Central Park e vai até a livraria pública. Então vamos caminhar algumas quadras aqui. Mesmo que você não curta compras, você não esteja atrás dessas lojas famosas, mas passear por aqui, pelo menos algumas quadras, é quase que obrigatório. O obrigatório aqui em Nova York é comer um cachorro quente, o tradicional hot dog de Nova York. O basicão é só o pão e a salsicha mesmo, eles colocam uma tira de ketchup e pronto. A gente encontrou por volta de 4 dólares, achei meio carinho, mas tudo bem. Se você quiser uma coisinha mais elaborada como o nosso, que já tem molho, já tem uma salsicha maior e tal, aí já ficou 7 dólares. Mas deve ter lugares mais baratos, claro, pela cidade. A gente está na quinta avenida, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Vamos ver se vale a pena, 7 dólares num cachorro quente. Muito bom, mas 7 dólares é demais. Chegamos num ponto da quinta avenida que tem duas atrações icônicas, uma delas é o Rockefeller Center, que é um prédio alto que tem um observatório lá de cima também, que a gente vai depois, então eu explico sobre esse local depois. E aqui atrás está a St. Patrick's Cathedral, que foi construída em 1879 e a gente vai entrar agora para conhecer por dentro. E aqui atrás está a St. Patrick's Cathedral. A Catedral de St. Patrick's é o principal exemplo aqui em Nova York do Gothic Revival, um estilo arquitetônico muito comum nos anos 1800. A porta gigante de bronze, o mármore branco da fachada e com capacidade para 2.400 assentos. Então é uma das principais atrações aqui da quinta avenida. E eu digo atrações porque tem uma área assim em volta que a gente pode caminhar, mesmo passeando mesmo, como turista, não paga nada e tal. E tem uma área central que são para os fiéis. Se você vier rezar, aí você tem acesso à área central. A Catedral é tão rica em detalhes e a parte artística e arquitetônica tão bonita que tem até passeios, tours, pavos, para você conhecer cada detalhe da Catedral. Para ir aqui da quinta avenida, a gente encontrou uma rua chamada Little Brasil. Então viemos conhecer, mas na verdade só tem uns dois restaurantes brasileiros, um empório e é basicamente isso. Mas tem uma coisa aqui que eu tenho que mostrar para vocês, que é a famosa pizza de Nova York. Aqui em Nova York é a cidade que mais consome pizza no mundo. E uma tradição que ficaram muito famosa aqui é as One Dollar Pizza. As pizzas de um dólar que você encontrava em vários lugares da cidade. Eu não estou mais encontrando pizza de um dólar, a inflação aqui chegou também, né? Não é só no Brasil esse problema não. Agora a pizza aqui custa um dólar e cinquenta. Vamos experimentar? Aqui tem a opção de você comprar duas fatias de pizza com o refri por 3,99 ou só a fatia de pizza por um e cinquenta. De queijo. Então qual o que você tem, Terry? Peperoni, chiquinho, tomadas. E agora vamos com o cheiro de white, queijo branco para mim. 3 dólares e 4 dólares nossas pizzas. Isso é R$4 e esse é R$3. Andando algumas poucas quadras da Little Brasil, chegamos na uma das ruas mais famosas de Nova York, se não dos Estados Unidos. Estamos na Times Square. Apesar do nome Square, na verdade toda essa região aqui é chamada de Times Square. Vamos ver o que tem para ver por aqui. Curiosamente, Times Square ganhou esse nome em 1904, em homenagem ao jornal New York Times, que tinha a sua torre aqui, a sua sede aqui. Em Times Square você vai encontrar artistas de rua, muitos shows. Estamos próximo a Broadway aqui também, então tem muitos anúncios de teatro, de cinema. É uma área assim muito movimentada, de dia e de noite. Mas a noite fica ainda mais bonita, então fica a dica. Agora a gente está andando bem no meio da buvuca mesmo, pessoal. Passando pelos teatros da Broadway. Onde a bola cai na noite de ano novo. Aqui a gente está indo para uma outra atração agora, uma atração nova aqui de Nova York, que se você veio aqui antes, mesmo que você já tinha vindo aqui em Nova York, talvez você não tenha visto ainda. Para chegar na próxima atração, nós vamos de metrô. Nós estamos usando esse MetroCard aqui que você compra nas máquinas, nas estações e carrega com o valor ou carrega com o tempo. Cada tarifa aqui de cada corrida dá 2,75. Ou você pode pagar 33 dólares, mais um no cartão, para correr, para usar a semana toda de forma ilimitada. E é isso aqui que a gente tem. Então você pode entrar e sair de todos os trens, de todos os metrôs aqui da cidade ao longo de uma semana. São como labirintos, pessoal. Você entra, sai, sobe e desce. Tem vários níveis de metrô, várias extrações conectadas. Demora 1 ou 2 dias para se acostumar, mas depois dá para se virar bem. Claro que você pode usar também táxi e Uber aqui pela cidade, né pessoal? Mas o trânsito é muito pesado na maioria dos horários. Então você acaba perdendo muito tempo tentando usar Uber e táxi. Por isso que a gente prefere aqui em Nova York usar o metrô. Uma forma que você pode fazer é Google. Você coloca aqui onde você está indo, escolhe transporte público e o Google vai te dar as rotas, as estações e você seguir as orientações. Se você não fala inglês, vai dar trabalho, pessoal. Então, talvez o Uber seja melhor, mas pra gente tá funcionando muito bem. O Uber é inglês, você tem que aprender. Sim, porque muitas vezes acontecem atrasos no metrô, né? A gente pensou que tinha perdido esse aqui, mas corremos e pegamos ainda, porque ele tá lá 2 minutos atrasado. Depois dessa aventura nos metrôs de Nova York, estamos na área chamada de The Hudson. Essa área aqui que vem passando por uma série de desenvolvimentos ou replanejamento. Ganhou uma atração incrível pouco mais de um ano atrás, chamada de The Vessel. São 2.500 degraus, 154 lances de escadas e 16 andares. Foi aberta há pouco mais de um ano, custou 200 milhões de dólares e se transformou rapidamente numa das mais importantes atrações turísticas, pelo menos dessa parte aqui de Nova York. Porém, nesse momento que estamos aqui, no começo do verão, está fechada. O site simplesmente diz temporariamente fechada, então a gente não vai poder ver a vista lá de cima. Mas aí vocês fazem assim, quando vierem, se estiver aberta, escreve aqui nos comentários pro pessoal. É legal mesmo lá em cima? Vale a pena a visita? Tô falando com vocês do futuro, né? Me fala aqui como é que está atualmente pra vocês. O monumento inteiro tem 46 metros de altura e uma informação triste é que teve algumas pessoas que se suicidaram aqui. Porque quando você olha assim, a parede de proteção ao lado das escadas não é tão alta assim. É como se fosse uma escada normal, então aparentemente as pessoas estão tentando se matar daqui da atração. Três pessoas morreram, aí eles decidiram fechar por um tempo, reabriram, mas aí mais uma pessoa se matou. E aí eles agora fecharam, pegou uma segunda vez a atração e está fechada de forma indefinida. Não tem informação nenhuma quando vai voltar a funcionar. Bem do lado do The Vessel, agora a gente vai conhecer mais uma nova atração de Nova York. Nova não, já existia um tempo, mas foi expandida, cresceu mais recentemente. Essa área é chamada de High Line, que era originalmente uma linha de trem que agora é uma espécie de uma trilha com árvores e um parque onde você tem vistas belíssimas da cidade. Vamos conhecer? Olha que legal, ali onde passava o trem, pessoal, por cima da cidade, então você tem uma vista bacana das ruas e tem a área com plantas, árvores que foram plantadas nos últimos anos. Olha só como era essa área antes, pessoal, só passava o trem aqui e os cavalos, olha assim, era um trem suspenso, passava assim, está mais ou menos dois ou três andares acima das ruas da cidade. E por um tempo parece que ficou abandonado, né? Até que foi totalmente transformado num parque público com uma estrutura incrível. A High Line foi expandida recentemente e plantaram mais árvores e plantas, então se você vê aqui na primavera quando as flores estão brotando, é muito lindo. Outro detalhe é que tem algumas seções que tem elevadores, porque a gente está aqui mais ou menos dois ou três andares acima do nível da rua, então tem elevadores para quem tem dificuldade de locomoção em alguns pontos. E olha só que espetacular, imaginar que aqui antes passava um trem barulhento no pé da janela das pessoas e agora é só uma área de pedestre, um parque público para todo mundo curtir. Claro, né? Mais uma atração gratuita da cidade. O que vocês estão achando até agora dessa lista de atrações gratuitas de Nova York? Nova York, claro, é uma cidade muito cara, mas quem disse que não dá para curtir com pouco dinheiro? Se estão gostando das dicas até aqui, já deixa o joinha nesse vídeo e não se esquece de ativar as notificações para não perder o próximo episódio, que a gente vai conhecer os ícones de Nova York, as áreas mais famosas, as atrações que todo mundo, mesmo que nunca vi a Nova York, conhece, já viu na TV, já viu no cinema, isso aí eu estou deixando para o próximo episódio. Então, volto aqui no canal daqui alguns dias para não perder a parte 2. E lembrando que para acompanhar nossas aventuras em tempo real, aí você tem que correr no Insta, tá? Para fotos, vídeos, stories, lives e às vezes conteúdos extras que acabam não entrando aqui no canal, vocês encontram lá no meu perfil no Instagram. Depois de andar toda a High Line, começando lá do The Vessel praticamente, a gente chega aqui numa atração nova de Nova York também, e adivinha só, gratuita também. Isso aqui antes eram uns piers aqui, ainda tem alguns que sobraram ali embaixo, e que virou um parque suspenso em forma de tulipas, vamos conhecer. Esse é mais um exemplo de uma área que estava basicamente sem utilidade, tinha uns piers aqui que sobraram ainda, e que virou uma atração turística super legal, porque você tem um ponto de sol magnífico aqui, é o final da High Line, então dá para conectar uma área muito legal de caminhada, de atrações, de parque. Isso aqui está cheio, além da arquitetura super legal, com essas estruturas em forma de tulipa, que sobe e desce, perto de várias outras atrações, com uma vista incrível, tanto da cidade, como do rio. Espetacular. Amazing, right? Muito frio. Muito frio também? É, realmente está fazendo, acho que uns 10 ou 12 graus agora, começo de verão, friozinho aqui. Se vocês gostaram desse primeiro episódio aqui em Nova York, já deixa sua curtida, se inscreve no canal para não perder o próximo, e vocês podem também seguir no Telegram e no WhatsApp para receber notificações dos próximos vídeos, todos os links importantes estão aqui abaixo na descrição. Esse a gente encerra por aqui, mas amanhã tem mais Big Apple para vocês. A gente se vê no próximo episódio, vamos celebrar esse mundão?